Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna, moro na roça com a minha família, com o meu marido e com os meus dois menininhos, o Francisco e o João. O Chico, meu filhinho de 7 aninhos, e o João, meu bebezinho. E aqui no nosso canal mostra um pouco da minha rotina, uma vida comum, real, de qualquer uma de vocês. Eu espero que gostem, não esqueçam de um joinha, se inscreve, compartilha pra mais gente chegar até aqui. Nossa família que a gente tá construindo aqui no nosso canal, ela é linda, eu amo vocês, eu amo a companhia de vocês, eu amo o carinho que eu recebo de vocês. Muito, muito obrigada por estarem aqui e vamos pro vídeo. Eu acabei de buscar meu Chico na escola e assim, eu tô até arrumada, eu já tinha arrumado meus meninos, já tinha arrumado o João, né, antes de... Aqui, aqui tá chegando. Aqui, a minha pecinha de cabelinho molhado. O jeitinho dele. E aí eu fui buscar, eu arrumei o João, fui buscar o Chico na escolinha, e assim, o postinho de correio daqui da área rural, ele não entrega as encomendas. Geralmente ele entrega uma notificação, já... Até todo mundo que me manda alguma coisa, eu peço pra que me avise sempre, na hora que for me enviar, pra eu ficar atenta, porque eu tenho que ir pra cidade buscar a encomenda. Aqui só chega uma notificação mesmo. E aí, pode ser que eu acabe perdendo o prazo de buscar no correio. Mas hoje eu não sei porquê, chegou um recebido da Fátima. Fátima, minha filha, você não sabe como você me fez feliz hoje. Chegou um recebido da Fátima e ele chegou aqui, aqui pra gente, aqui na área rural mesmo, no postinho de correio, eu tava ali na porta pra buscar o Chico na escola, e aí a moça do correio, que todo mundo se conhece aqui, né? A moça do correio veio correndo perguntando se eu tinha pedido alguma coisa. E era pra mim mesmo. Peraí, rapidinho. Sentei aqui no chão, que o João tá aqui mamando, e aí a Fátima, a Fátima Oliveira, Fátima, um beijo. Eu não tenho como agradecer o seu carinho, a sua disponibilidade, de enviar alguma coisa pra gente. Nossa, gente, eu acho isso de uma generosidade tão grande mesmo. E eu fico tão feliz. E assim, hoje eu tava indo pro centro, minha mãe tá chegando pra vir buscar a gente, que a gente vai pra lá, pra cidade, que a minha intenção é comprar um tênis pro Chico, que ele tá super precisando mesmo. E eu ia passar numa lojinha, e eu tinha feito uma listinha do que eu queria. Eu preciso de uma forma, umas formas de bolos, que as minhas estão muito ruins, vocês sabem que estão, vocês falam, e eu concordo com vocês, as minhas estão muito ruins mesmo. E uma das coisas que tava na minha listinha era exatamente o presente que a Fátima me mandou. Gente, é enxergar nos detalhes mesmo do que eu precisava, assim, Fátima, olha só, Deus é muito maravilhoso, Deus trabalha, faz tudo certinho. E você me mandou exatamente o que eu ia hoje pro centro comprar. E assim, se eu tivesse que ir no Correio buscar, de repente eu teria comprado primeiro, porque eu ia pro Correio por último, de repente eu teria comprado já. Então Deus é muito maravilhoso, eu vou compartilhar com vocês e Fátima Oliveira. Muito, muito, muito obrigada, minha amiga, eu já te falei pelo Instagram, eu já mandei uma mensagem pra você pelo Instagram. Quem não segue a gente, segue a gente por lá também, mas eu quero te agradecer aqui, pra que você escute seu nome por aqui também. Muito obrigada de todo o meu coração, que Deus te abençoe muito. Tô aqui no chão porque o João tá aqui mamando. Ele resolveu mamar por aqui mesmo. E é isso, vou mostrar pra vocês o que que eu ia comprar, que a Fátima enxergou que eu tava realmente precisando. Eu vou abrir com vocês. Eu vou abrir com vocês. Eu já sei o que é, porque eu, assim, lá na escolinha, o Chico, muito fofoqueiro também, igual eu, a gente deu uma abridinha, assim, porque eu faltando, assim, eu não tinha a menor ideia. E aí eu abri, e como eu já tava, tava na minha cabeça pra comprar, eu sei exatamente o que é, porque é exatamente o que eu tava procurando, assim. Então eu sei o que que é. Por isso que eu tô falando pra vocês, que Deus é muito maravilhoso. Ele põe pessoas... Olha isso, gente. Eu faço pãozinho aqui em casa, e eu não tenho uma bancada. Eu não tenho bancada pra amassar meus pães, então toda vez que eu vou abrir um pãozinho, fazer alguma coisa, eu lavo toda a minha mesa com sabão, e depois eu passo um pano seco, com água, assim, pra que não fique também sabão no pão, e depois eu tenho que fazer tudo isso de novo, porque eu sujei a mesa, né, sujei, assim, com a massa do pão, o óleo, aí eu tenho que limpar tudo de novo, e eu tava doida por isso aqui, que é um tapete culinário, que eu tava pensando exatamente pra abrir meus pãezinhos. Eu faço muito pão, faço muitas coisas aqui em casa. E ainda bem com isso aqui, que eu também nunca tive, também queria muito ter uma espátula de cortar, assim, a massa, ou de puxar a massa, porra. Ainda bem esse brand. Eu nem sabia que não. Então, Fátima, você acertou, assim, exatamente o que eu tava precisando, só de ver a gente mexendo, você percebeu. Então, pela sua sensibilidade, assim, eu sou muito grata pelo seu carinho de enviar pra gente. Sou muito grata, de todo o meu coração mesmo. Olha isso. Agora eu tenho um lugar especialmente adaptado, pensado, pra eu poder abrir minhas massas. Olha isso. é um tapete de silicone, então, pra lavar é muito fácil, não gruda nada, ele é todo de medida, assim, então a gente pode também fazer disco de pizza, disco de pão, assim, que eles vão ficar todos mais ou menos do mesmo tamanho, né? Não que eu ligue muito pra essa coisa muito simétrica, mas eu tava procurando isso demais, gente. Eu tava procurando e eu ia encontrar hoje, né, indo pro centro, eu ia andando nas lojinhas e eu ia encontrar. Já tinha botado em alguns carrinhos meus de internet e tudo, mas acabava que não comprava e eu ganhei. E eu sou muito grata de todo o meu coração, viu, Fátima? Que Deus te abençoe sempre. Deus abençoe sua família. Muito obrigada por você fazer parte da nossa. Muito obrigada mesmo. E agora, minha mãe acabou de chegar, trouxe um abacaxi pro Fulvio, pro Fulvio, ela achou um abacaxi super docinho, que eu trouxe o abacaxi pro Fulvio, que vai ficar aqui trabalhando, cuidando dos animais e tudo, que hoje a gente vai dormir lá na minha mãe. E amanhã a gente se encontra. E já, vou só descascar o abacaxi, deixar ele picadinho num potinho pra ele ficar mais fácil de ir comendo. E deixa eu contar pra vocês dos meus gancinhos. Um dos meus gancinhos, a dona Cacau, provavelmente, né, a gente não tem certeza ainda se macho ou se fêmea, ela tá relativamente bem. Já o outro gancinho, ele teve alguma disfunção em alguma coisa, não sei, eu tô tratando, mas assim, ele não tá evoluindo, ele já não se levanta mais, mas ele come bem, ele bebe água bem. Então, enquanto isso estiver acontecendo, né, a gente vai lutar pela vidinha dele e eu sigo lutando pela vida dele. Ele tá esperto, ele pia, ele pede comida, ele pede água e eu tô deixando tudo assim à mão dele e eu tô pedindo a Deus, a São Francisco, que ajude, né, que isso passe logo e que ele não precise, né, disso por uma vida inteira ou que ele, ele aconteça alguma coisa, que ele se levante e se reestabeleça a saúde dele. Porque eu não sei por que que isso aconteceu, assim, eu já procurei, já falei com um colega amiga minha, assim, e eu, gente, não tá achando nenhuma explicação muito clara pro que aconteceu com ele, mas eu vou seguir investigando, tratando, cuidando, porque é isso que a gente tem que fazer mesmo. Enquanto eles lutarem pelas vidas deles, a gente vai seguir aqui lutando juntos. E é isso, eu vou mostrar eles pra vocês, porque faz tempo que eu não mostro, porque eu não gosto de mostrar eles assim, desse jeito, né, eu não gosto, eu fico apreensiva, eu sinto, assim, isso de energia, de tudo, eu, eu, mas eu, hoje eu tô sentindo no meu coração de compartilhar eles com vocês, não sei por que, mas eu vou compartilhar. Vou mostrar eles pra vocês, eu sei que vocês amam eles como eu amo também. Aqui, eles no pinteirinho deles, aqui, ó, a cacauzinha tá ali, ó, levantadinha, feliz, piando, e olha, o seu cafezinho. Café, é? Levanta, filho. Ele não fica assim toda hora, não, ele se levanta assim, o corpinho, ele se levanta, ele come, ele bebe a aguinha, deixei bem tudo pertinho na mãozinha dele, assim, a mão, né, mas o irmãozinho, ele fica forçando ele a se levantar o tempo todo. Vou tentar levantar ele pra vocês verem. Ajeitei, ó, ele, troquei, botei a outra aguinha que fica aqui no cantinho, botei mais perto, tirei essa daqui, botei pra cá, a banheirinha. Tá vendo como ele luta pra comer, ele luta pra beber aguinha, ele fica com o pescocinho de pé. Então, enquanto ele lutar, a gente tá lutando juntos. Né, filho? Mamãe tá aqui, lutando juntos. E o outro, graças a Deus, tá bem. Deus conserve, né? Mas eu tô tratando os dois juntos, não tá só um, não. Vovó, chegou. Já tá aqui levando o meu presente, muito bom. E vai cortar o abacaxi do... Tchau, vovó. Vovó vai partir o abacaxi pro papai? Vou bater o abacaxi pro papai. Ele tá feliz hoje. Que fofo. Fofó, quero o vovó. Tô aqui com o meu chiquinho. A gente tá escolhendo o tênizinho dele, tá numa paciência, né, filho? Eu tô querendo um pra escolinha e um pra ele usar pra sair e tudo. Então, esse daqui vai pra escolinha que foi muito confortável, né, filho? Molequinha. É dessas molequinhas que a gente... É molequinho. Mas é dos moleques. E eu peguei um kitzinho de meinha também pra ele. Esse daqui pra escola e eu tô querendo um outro tênis. Porque ele não tem mais nenhum tênis, né, amor? Não achamos outro tênis pro Chico naquela lojinha, mas eu levei um, né, filho? Levei aquele lá e agora a gente veio aqui comprar um protetor solar porque em breve teremos... Vamos fazer uma viagenzinha, né, filho? Acho que vocês vão gostar de acompanhar. O trem caro é o protetor solar, né? E a gente não usa protetor solar todos os dias, não. A gente vai usar só porque... Vamos passear. Vou procurar um protetor aqui principalmente pros meninos, né? Que eles possam usar. Nossa senhora! Mas é muito caro. Ó! Pode isso? O tamaninho desse trem? Vou ver. Já é o final do dia por aqui. O João tava doido pra mamar, tadinho. Tava morrendo de sono que não tinha tirado a sonequinha da tarde ainda. E aí eu vim pro carro, começou a chover. Eu vim pro carro, minha mãe tá terminando de ver um negócio ali com o Chico e já tá vindo pra cá e a gente daqui já vai pra casa. Já vou pra casa dela. E... E aí lá eu mostro as coisas que eu comprei. É... O tênis do Chico, já nem lembro. Mas foi tudo que eu precisava mesmo e menos o meu tapetinho de silicone que ia comprar hoje e não comprei porque eu ganhei de presente da minha querida Fátima. Nossa, eu fiquei tão feliz porque foi tão, assim, inesperado mesmo porque fazia parte de uma lista e, nossa, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. E aí eu tô aqui com meu bebê dormindo, chuvenzinho, graças a Deus, uma chuvinha, um finzinho de tarras que lá em casa também esteja chovendo, assim, brando e refrescando a terra, os animais, né? Nossa Senhora, como a gente tava precisando de uma chuvinha dessas. E aí? Eu tô aqui esperando minha mãe e o Chico. Ai, eu tava querendo um pastelzinho. É... Um pastel, um pastel mesmo. Um pastel de pastelaria que aqui em Pouso Alegre é cheio. só que não sei se vai dar com essa chuva, não sei se minha mãe vai ter coragem de ir andando. Às vezes vai, né? Mãe é mãe. A papo loucou dois aí. Olha o papo. Olha o papo. Olha o papo. Ô papozão. Oi. 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 O papo. O papo tá fazendo oink. 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 Chegamos aqui na casa de maminha. João já chegou lá na garagem, já acordou. Adoro quando ele chega e fica dormindo. Ai, mas não foi não. E já acordou, mas tudo bem também, porque senão ele acaba dormindo muito tarde também. E daqui a pouco a gente já vai preparar alguma coisa pra comer. a gente vai comer o cachorro quente hoje e eu vou mostrar o que a gente trouxe lá do centro. Vou mostrar pra vocês. Na cozinha da minha mãe, o tenezinho do Chico. Eu comprei três parzinhos de meia. R$29,99. Três parzinhos de meia mais curtinha. Ele não tem essas meias. Ele só tem as meias mais compridas. E lá naquela loja a gente não tinha o do outro tamanho. Eu pedi sem caixa. Eu não gosto de caixa não. Trouxe sem a caixa. E aí esse tenezinho aqui. Ele é muito confortável. Ótimo custo-benefício. Ele foi R$119,00. Eu achei ele uma gracinha. Muito confortável. Macio. Levezinho. Acho que foi ótimo pro Chico. Muito, muito bom mesmo. Aqui eu comprei pro meu marido uma capinha e uma película pro celular dele que tá todo quebrado. E aí ele coloca lá. Vou deixar aqui guardadinho. E aí ele coloca lá. Protetor solar pra nossa viagenzinha. Logo em breve vai fazer. Nós quatro. Vai ser muito bom. O Chico essa próxima semana toda é a semana do saco cheio. Aqui em Minas eles têm essa semana do saco cheio. Que em meio do dia das crianças, dia dos professores. Eles sempre têm essa semana livre de aula. Porque em Minas a carga horária é um pouco maior. Eles entram de férias muito depois do que em São Paulo entravam. Os filhos das minhas amigas entram muito antes do que o Chico entra de férias. E ele volta antes também do que eles voltam em São Paulo. São Paulo no Rio de Janeiro. E então eles têm essa semana assim eu acho que pra dar uma balanceada. Lá no... Fui no I99, né? Não dá pra ir no centro sem ir naquelas lojinhas de I99 não. Porque eu tava precisando muito. Vocês comentavam muito das minhas formas. Eu sei que eu tava precisando muito de forma nova. Mas elas me servem muito. Eu precisei dar uma areada assim. Mas eu não tenho coragem. Sou bem honesta com vocês. Elas estão limpas. Elas não estão areadas. Não estão brilhando. Não dá pra ver no espelho. Mas eu comprei uma forma assim. Nesse tamanho assim. Pra um bolo... Pra um bolo médio. Ela é uma forma boa. Achei. R$16,99. Achei um preço ótimo. Uma um pouco maior, ó. Também achei ótima ela. Quanto que ela foi? Ai, aqui. R$23,99. Essa aqui que é um pouco mais cara. Que ela é... É... Esqueci que não gruda, né? R$36,99 pra fazer pão. Um pãozão assim. Vou fazer... Vou comprar muito. Comprei pros meus meninos. Um pra cada menino. Dois gatinhos. Eles nem viram. Foi R$12,99. Eu não consigo ir nessas lojinhas. E não trazer nada pros meninos. E eles amam gatinho. Aí eu vou dar pro Chico primeiro. E ele escolhe qual que ele quer. E o outro é do João. E o que eu tava querendo. Além do meu tapetinho. Que fazia parte da minha listinha de compras. Era esse kitzinho de fazer pastelzinho. Eu faço muito pastelzinho de milho, né? De farinha de milho. Que a gente... Que é muito tradicional daqui da gente. Eu faço e eu asso na Airfryer. O João ama esse pastel. E... É uma outra barreira. E eu vi na internet... Ó... Um kit... Um... Acho que tem quatro tamanhos. Aqui é isso. Quatro tamanhos. R$7,99. Eu vi na internet uma pessoa usando. Tão prático. Que eu não acreditei. Você já recheia aqui dentro desse negócio. Você corta o tamanho nesse negócio. Recheia nesse negócio. E ele mesmo. Você já fecha. E ele fica pronto pra você usar. Eu achei uma praticidade então. E aí eu vou testar. E ver se é realmente prático. Eu faço muito também pro Chico levar de lanchinho. Pastelzinho de leite ninho. Leite em pó. Eu faço um... É tipo um docinho de leite em pó. Que eu faço pro Chico. Faço muito tempo pra ele. Que eu só uso... É... Um pouquinho de água. Leite em pó. E... E... Um pouquinho de açúcar. E vira um docinho de leite em pó. Delicioso. E aí eu já... Às vezes eu faço um pastelzinho e recheio com um chocolatinho. Uma delícia. E ele leva de lanchinho. Se vocês quiserem eu faço um dia com vocês também. E eu acho que isso aqui vai me... Vai me ajudar muito. E foi isso que a gente trouxe. Lá do centro. Minhas comprinhas. É... Graças a Deus por elas. É... Tudo muito simples. Mas era o que eu precisava mesmo. De mais do que isso. E graças a Deus que a gente pode ter nossas coisinhas. E não é muito fofo esse gato. Ele é tipo os pichos assim. Sabe? Mas eu vou deixar ele aqui. Porque ele vem com essa casinha. Tirar o pezinho. E aí eu vou dar pro Chico escolher um. E o outro fica pro Jão. Que é o do João. Que é tudo do Chico. Eu sabia que se eu desse pro Chico. O Chico ia acabar que ia perder o dele. Porque o Chico ele é tão bonzinho. Ele deixa o João ficar com as coisas assim. Ah, tá bom. Deixa. Dá pra ele. E aí... Aí não me custava. E aí eu trouxe pro Chico o teu dele. E eu trouxe pro João. O João ainda é muito novinho pra entender essas coisas assim. Tem tempo. Ele vai entendendo que cada hora um tem sua vez. Mas não adianta. Eu queria ensinar isso agora. Porque ele é muito novo. Não adianta. Eu sei que vai ter gente que ele vai achar que ele tem que aprender na marca. Mas eu não acho que assim funciona. Então ele vai atender. Claro que vai. Não obrigatoriamente eu tenho que comprar pra um. Eu tenho que comprar pra outro. Claro que não. Nunca foi assim na minha família. Com meu irmão. Nunca tive isso de ciúme. Nunca precisou. Minha mãe nunca precisou de fazer isso. Mas tão pequenininho que não tem nem como saber que isso é errado, né? E aí com o tempo ele vai entendendo. E é isso que a gente trouxe de lá. E agora com essa chuvinha aqui. Gente, que delícia. Tomara que eu tenha essa chuvinha lá em casa também. Falei que o meu marido ele disse que tava parecendo que ia começar a chover. Nossa, que Deus abençoe que caia essa chuvinha lá também. Aqui tá chovendo há mais ou menos uns 40 minutos já. E agora começou até a atrovejar. Então parece que essa chuva vai ficar por um tempinho ainda. Que Deus abençoe que sim, né? E tô separando aqui já as roupinhas dos meninos. Já tô ajeitando aqui a cama pra gente dormir. Eu durmo aqui com o João. Minha mãe e o Chico dormem no quarto dela. E é isso. Mais um dia se encerrando. Com um coração cheio de gratidão e fé no dia de amanhã. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de joinha, se inscreve, compartilha pra mais gente chegar até aqui. Muito, muito obrigada e até o próximo vídeo. Dá tchau, neném! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!